Agora a gente fala de eleição, as urnas que serão utilizadas nas eleições deste ano começaram a ser testadas e também lacradas hoje. Algumas aqui na sede do TRE, na capital, e outras em polos do interior. Todas as urnas eletrônicas que vão ser utilizadas nos colégios eleitorais do Amazonas já passam pelo teste de votação e de mídia. Os dados vão ser computados por meio de um software. Hoje nós começamos inicialmente pelo Paulo Manaus, que são municípios da região metropolitana, 22 no total. E segundo o cronograma do TRE, ele se encerra no dia 3 ou 4 de outubro, se eu não me engano. Também foram verificados som, impressora e teclado em cada uma das urnas. Nós temos essa meta para o ano que vem de completar a biometria em todo o estado do Amazonas. Hoje nós temos já 85% cumprido, faltam 15%, mas é uma quantidade grande, muitos eleitores. Nesta quarta-feira, no TRE, juízes e promotores assinaram o termo de vistoria dos equipamentos. 7 mil urnas vão ser testadas e lacradas. A partir do dia 21, próxima a sexta-feira, elas serão distribuídas em todo o estado. Nessa quarta-feira, a gente acompanhou o candidato ao governo, Davi Almeida, do PSB, em campanha pelas ruas. Ele cumpriu a agenda em Parintins. Todos os dias a gente mostra um candidato aqui no Jornal em Tempo. O candidato ao governo pelo PSB faz campanha hoje em Parintins. Ele desembarcou no aeroporto Júlio Belém às 12h30 da tarde e seguiu de lancha para a zona rural do município. Eu vim aqui em Parintins dizer ao povo dessa cidade, ao povo do Amazonas, que o Amazonas pode ser um lugar melhor para se viver. Parintins pode ser um lugar melhor para se viver. Nós temos muitas propostas que vão solucionar vários problemas que se encontram hoje no estado do Amazonas. Ainda hoje, Davi retorna à zona urbana de Parintins e participa de caminhada nos bairros de Itaú da 12 e União, na zona sul da cidade. Vamos saber quais os principais compromissos dos candidatos ao governo para esta quinta-feira. Davi Almeida, do PSB, às 2h da tarde participa de audiência com líderes evangélicos. Às 4h40 da tarde participa de caminhada no bairro da União, às 7h40 da noite participa de reunião no centro e às 8h30 da noite reúne com líderes evangélicos. Sidney Cabral, do PSTU, às 9h da manhã participa de reunião na sede do partido e às 4h da tarde participa de panfletagem no São José 1, zona leste. Wilson Lima, do PSC, às 8h da manhã participa de caminhada no Santa Etelvina, às 11h20 visita o Polo Industrial de Manaus, às 2h da tarde participa de entrevista a Portal Local, às 4h30, caminhada no bairro Coroá do Zona Leste e às 8h da noite faz trabalhos para as redes sociais. Lúcia Antoni, do PC do B, às 7h da manhã participa de entrevista em rádio local, às 8h30 participa de caminhada no Santa Etelvina, às 5h30 da tarde participa de panfletagem em fábrica do Distrito Industrial, às 7h da noite participa de reunião no Ouro Verde e às 8h da noite reunião no Jardim Petrópolis. As assessorias de Berg da UGT, do PSOL, Omar Aziz, do PSD e Amazonino Mendes, do PDT, não enviaram as agendas dos candidatos até o fechamento desta edição. E o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas apontou hoje o deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Avidala Frasti, do Podemos, como parlamentar ficha suja. Ele não participa das eleições deste ano. A decisão foi tomada no dia do aniversário do deputado. Ele é acusado de formação de cartel no comércio de combustíveis. Essa decisão cabe recurso ao próprio TRE no Amazonas e também ao Tribunal Superior Eleitoral. O carozinho usado na aviação está mais caro e isso vai subir o preço das passagens aéreas, principalmente para o interior do Estado, que já não é barato, né? O sobe e desce dos preços da passagem de avião tem deixado o passageiro confuso, sem saber muito bem se aproveita ou não o momento para viajar. Já estou pensando em economizar mais e vai demorar mais tempo ainda para conseguir viajar. Com o combustível em alta, a passagem de avião para o interior do Amazonas pode ficar mais cara. Este superintendente de uma companhia aérea explica que de janeiro a agosto deste ano, o combustível teve um aumento de 45%. Mas se continua essa tendência de subida no preço de combustíveis, sim, pensamos que vai afetar o preço do valor das passagens. E quando o avião sai com uma capacidade menor do que a pretendida, alguém paga a conta. Aqui na região tem uma particularidade, que temos poucos postos de abastecimento. Isso significa que o avião tem que sair mais pesado e isso significa oferecer menos capacidade de assentos. E isso faz que o custo fixo se diluie mais, então isso também faz aumentar um pouco o preço das passagens. A Ellen foi pegar a passagem do sobrinho que vai viajar para o município de Quari para tratamento. A indignação foi imediata. É um absurdo, né? Estou sabendo, mas tem que fazer, né? Eu acho um absurdo porque as pessoas querem viajar mais, tem gente que nunca viajou e ter uma oportunidade de viajar é muito bom. Agora com os preços mais altos, esse sonho vai destruir muita gente. A previsão de que as passagens para os municípios do interior e do estado encareçam com esses constantes aumentos do querosene. Daqui a pouco o novo grupo de venezuelanos refugiados desembarca aqui em Manaus e ainda kits para doação de medula óssea estão em falta no estado. A gente volta já já. A gente volta já. A CIDADE NO BRASIL